oi 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 galerinha por que por que a gente não tá jogando de novo porque a gente não tá aparecendo esses vídeos que a gente não joga só tem porcaria então gente sei lá acho que foi semana passada semana passada anunciaram o novo jogo Aeeeeee! Remake de ELO! Que bendito jogo é esse que anunciaram! É o Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee! Que nem tinham vazado! É, que ninguém sabia que existia! Que o Doug tava esperando no seu somente! Se vocês veem nossos vídeos, se bem que eu acho que não saiu o vídeo ainda! Acho que não saiu o certo! Se vocês veem nossos vídeos, vocês sabem que eu amo canto! Eu amo que as pessoas querem ver canto de novo, remake de canto! Então... O que a gente vai fazer nesse vídeo É dar nossas opiniões sinceras Sobre o trailer do jogo Porque a gente não tem o jogo ainda Pelo que a gente conhece do jogo até agora É, vale lembrar que só pelo que a gente sabe do jogo até agora É a nossa opinião viu! Porque daqui a pouco, lança alguma coisa aí Que a gente fala, ah não, agora ficou legal Vai saber, acontece alguma coisa Vocês falam, ah mas vocês estavam criticando o jogo É só o que a gente sabe até agora Lembra que a nossa opinião, desgraça É a opinião que a gente gravou no dia 8 de julho De junho Então é o que a gente sabe até desse dia 8 de junho A gente ainda não chegou na E3, tá bom? E falando nisso eles vão mostrar Coisa desse jogo na E3 Vai ser jogável esse jogo Sim Então, primeiro Que primeiro tópico a gente falou? A gente podia ter visto um jeito legal de colocar tópicos Não existe script nesse canal, menino Você não aprendeu isso? Não, não tem A última coisa que a gente faz é script Vou falar sobre as primeiras impressões Do jogo É É algo que o Rodolfinho adora É Então, é que já tinham rumores desse jogo A gente... Todo mundo já sabia que esse jogo existia Só que... Só tava esperando anúncio assim E assim... Eu... Eu vou falar de um jeito... Delicado, tá bom? Ixi Eu odiei esse jogo Eu odiei essa ideia idiota De fazer remake de Kanto de novo Tipo... Chega de Kanto, chega Não... Não acho Kanto uma região interessante Eu não acho os pokémons de Kanto interessantes Não... É... Sempre tem exceções, vai Sempre tem os pokémons exceções O negócio do Zalizard Ou do Mewtwo Do Squirrel Mas tipo... Chega de Kanto, pô Tipo... Não é uma região interessante A gente não... De história não tem nada de história Não tem lugar bonito nenhum Então tipo... Até que você vem nos... Nos coisas de Kanto Né... Nesse Let's Go Pikachu Let's Go Eevee Eles... Os lugares... É só porque ele é bonito o lugar Não tem nada demais em Kanto Eles só mostraram que tipo... Ah... Os lugares tão mais bonitos agora Olha só que legal Mas de história é tipo zero Kanto tem zero de história Porque... O máximo de história é que você vai lá e invadir a... A Sylvie Company e ir pra derrotar a equipe Rock E a gente acabou a história É isso... A história de Kanto É... Assim... De primeiras impressões... É... Assim... É um pouco difícil de falar Porque assim... As pessoas... Tem aquelas pessoas que são fãs de Kanto mesmo E que se que... Que querem Kanto ano sim ano não Mas assim... É... É... Eu achei um pouquinho desnecessário esse... Jogo no momento Achei muito desnecessário Sabe tipo... É... Pela primícia até que eles utilizam mesmo né Pra... Falar que... Ah... É um jogo mais fácil... Pra galerinha do Pokémon Go aí... Entrar no universo Pokémon e tal... Mas assim... Pokémon é um jogo fácil sabe... Tipo... Não é um jogo... Que tipo... Cê precisa tá pensando muito... Gente... É assim... Cê treina o bicho... Faz ele ficar mais forte treinando nos matinhos... Já era véi... Cê vai vencer... Sabe... Ultimamente a Nintendo acha que a gente é retardado... Acha que todo jogador novo é retardado gente... Porque é tipo assim... Não é um defeito o jogo ser fácil né... Isso de jeito nenhum assim... Mas tipo... Mano... Eles acham que a gente é burro... A gente é retardado... Eles acham o jogo mais simplificado possível assim... Os tutoriais eles... Eles repetem a mesma coisa... 20 vezes... Pra gente entender... A gente pode... Mano... A gente não é retardado... Tá bom? E tipo... Eles fizeram esse... O que eu sinto é que... Quando eu vi o trailer assim... O que eu senti é que... Let's go Pikachu e Eevee... São... Versões tipo... Simplificadas de Pokémon Yellow... Na real assim... Não é um... Até que eu fiquei com a sensação de que tipo... Mano... Esse jogo... Não é bem um jogo de série principal assim... Ele é meio spin-off e meio jogo principal assim... Sei lá... Ele é meio misto assim... Dos dois... É... Eu não senti como eles sendo da franquia principal... É um tipo de jogo... Que assim... Eu olho e eu não me sinto muito incentivado a jogar... Por ser canto... Porque assim... Todos os jogos... Os últimos jogos... Teve muita coisa de canto... Sabe? Então fizeram algumas formas de canto... Aí... É... Carlos tinha umas partes... Que parecia... Assim... Até que bastante com canto... A primeira florença de Carlos era... O design dela era igualzinho... É... A floresta de Viridian... Você não te pega... Sabe? Você vai capturar o Mewtwo ali... Então eu fico olhando... Eu acho assim... É muita coisa de canto e... Não exploram tanta coisa de... Chega de canto... Pelo amor de Deus... Eu não aguento mais essa região maldita... Então assim... É... No... É uma questão de não deixar a gente sentir saudade... Sabe? Só as pessoas que são mais hard... Que gostam meio de canto... Mas você não consegue sentir muita falta de canto... Porque sempre tem alguma coisa... Sinceramente eu não vejo o porquê... Que as pessoas gostam tanto de canto... Eu... Tipo... Ele tem... Ele é uma região... Do Pokémon... Então não é que eu odeio canto... Mas é que tipo... As pessoas forçam tanto esse negócio... Eles abusam demais... É... De gostar de canto... Que eu fico tipo... Mano... Que as pessoas gostam de canto... Tem bastante gente que... É... Tem bastante gente que... Só jogou naquela época... E parou de jogar... As gerações mais novas... Tirando... Nostalgia... A única coisa que salva canto... Se não for por nostalgia... Não tem o que salvar de canto... Sinceramente... Assim... É... Nossa... As pessoas iam meter o pau em canto... Iam falar... Nossa... Que região chata... Que Pokémon são esses... Tem um Pokémon Jinx ali... Tem o Mr. Mami... Que é um pedófilo... Tipo... Mano... Tem sei lá... Uns 20 Pokémon melequinha... Com rosto... É... Tipo... Mano... Se você for ver... Tipo... Nova foi meio que uma canto... É 2.0... Mas... É 2.0... Mas tipo... Mesmo assim... Eu acho muito melhor que canto... E um dos princípios do jogo... Que... Eu vi que... Eu não sei... Eu não sei o Dolby... Talvez o Dani saiba explicar um pouco... Assim... Mas... Eu não achei necessário... Sabe? Uma questão assim... Que eles falam... Ah... Vamos fazer o jogo... É... Esse Pokémon Let's Go... Por quê? As pessoas que jogam Pokémon Go... Elas vão ver... Vão se interessar... Vão ver que tem as primícias... Algumas coisas do Go... Pra ir depois... E ir pra... Pros jogos principais da franquia... Eu não sei se precisa dessa ponte... Sabe? Eu olho e falo assim... Mano... Uma pessoa que joga Pokémon Let's Go... Se ela quiser... Ela vai jogar o jogo principal... Não é... Esse jogo que vai fazer ela ir... Pro jogo principal... Eu não sei... Eu não sei se é necessário... Assim... Realmente... Sabe? É... Eu não sei... Eles que manjam de marketing... Tipo... Não sou ninguém... Mas eu olho e falo... Eu não acho que... Assim... Precisa de uma ponte... De um jogo... No meio entre... Pokémon Go e o jogo principal... Pra que aí... O pessoal vá pro principal... É que... Pokémon... Pokémon Go... Ele... Teve um público... Absurdo... Sim... Provavelmente maior do que... Eles quiseram aproveitar... O sucesso de Pokémon Go... Sim... Isso que é isso... Só que... Só que tem um problema... Sobre Pokémon Go... Como... Todo mundo sabe... Pra você... Jogar Pokémon Go... Você precisa do celular... Você baixa... Pronto... Ele é de graça... Sim... Você não vai ter que comprar um Switch... Pra jogar... Então... A minha questão fica... Quem será que vai... Desse público... Do Pokémon Go... Quem será que vai ficar com vontade de... De comprar um Switch... De comprar um Switch... De comprar um Switch... Pra jogar... Se... Se isso... Atrair muita gente... Eu vou ficar bem surpreso... Então... Só... O que que eles vão fazer com isso depois... Exato... Isso vai no... No assunto de que... Eu achei super desnecessário... O modo de captura desse jogo... Eu fiquei tipo... Sim... Que é igual ao Pokémon Go... Eu achei super desnecessário... Eu acho que... Assim... Sinceramente... Enfraqueceu muito o jogo... Isso é o... Mais uma prova de... Falar que a gente é retardado... A gente não sabe... Usar batalha... A gente não sabe jogar Pokébola... Porque tirar essa questão... De você lutar com os Pokémons... Pra capturar... Tira muito da premissa... De Pokémon mesmo... Sabe... Na real... É... Uma das premissas... Principais de Pokémon... Desde a primeira geração... É de que você tem que... Batalhar com os bichinhos... Capturar... Pra... Treinar... Pra batalhar com os bichinhos... Aí eles tiraram isso, né... Nesse jogo... Eles simplesmente tiraram... Eu não sei... Como vai ser isso... Mas eu acho um pouco chato... Essa pessoa... Ficar atacando Pokébola... E dava pra misturar... Por exemplo... Você... Enfraquece o Pokémon primeiro... Com os ataques... E aí... Sim... Você depois... Na hora de tocar Pokébola... Você taca... Do jeito novo... Do Gol... E aí se você acertando... Dava um bônus maior... Sei lá... Pra você capturar... E outra coisa que eu tava falando com ele... É que também podia utilizar... Essa parte do Gol... É... Em relação... Quando você transfere o Pokémon... Do celular pro Switch... Você tem que capturar ele lá... Da forma do Gol... Sei lá... Alguma coisa... Se você fosse transferir... Você captura do modo do Pokémon... Aí tudo bem... Mas não o jogo inteiro... Mas o jogo inteiro... E aí que entra uma outra questão... Que eu tava falando com o Doug... Quando a gente tava vindo... Como é que vai ser a questão de subir o nível? Então... A questão de... Você pode ver aí... Numa das partes do trailer... Que os Pokémons... Quando você tá enfrentando o treinador... Eles tem nível... Sim... Eu acho que era... No trailer aparece nível 18... Seu personagem... Contra o treinador... Eles não tão normal... A batalha é normal... Pelo visto... Mas é estranho... Como é que ele vai subir de nível? Como é que ele vai... Eles vão abandonar... Por exemplo... O sistema de EV... Pra... Porque o sistema de EV... Na maior parte... Você pega um Pokémon selvagem... Então... É isso que eu tô... Tipo... Sentindo que esse jogo é muito... Versão simplificada... De Pokémon... Porque... Uma coisa que eu tava falando com o Doug... É... Ou que a gente vai ter que achar itens... No jogo... Pra subir o nível... Ou... Pode ser uma questão... Que a gente ganhe... Algum tipo de experiência... Capturando outros Pokémon... Simplesmente... Só... No jogo... Tipo... Você captura um Pokémon... E aí você... Os seus Pokémon... Você vai ganhando experiência... Mas eu não sei... Porque você vai andar com seis Pokémon... Não sei se você vai andar com seis Pokémon... Sabe? É uma coisa meio... Complicada... Não dá pra saber direito... Qual foi a sua primeira impressão, Daniel? Ah... A primeira impressão... Veio do lado... Da época dos rumores mesmo... Eu não gostei dos rumores... Vendo o jogo... Que confirmou os rumores... A princípio também não gostei do... Por causa dessa parte de... Integração e coisa assim... Mas... Aí quando eles falaram... Ah... Mas vai sair um jogo de Pokémon... É... Mais normal em 2019... Aí eu... Ah... Tudo bem... Então esse é diferente... Outra linha... Sim... Eu tô tipo... Meio nem aí pra esse... Let's go... Eu tô muito mais interessado... No Pokémon do ano que vem... Exato... Agora... Tipo... É... Uma coisa que eu tava pensando... É que... Uma das questões... De uma desculpa que eles deram... É porque os jogadores novos... Iam precisar ter um jogo... É mais fácil... Pra poder... Depois ir pro principal... Então assim... Meio que indica... Que então o principal vai ser mais difícil... Mas não mais difícil comparado ao... A esse... Mais difícil comparado aos outros jogos da saga principal... Porque a saga principal em si... Ela é fácil... Entendeu? Então assim... É... Só se eles aumentarem o nível de dificuldades... Porque a Maw não é uma franquia conhecida por só dificuldades... Sim... Entendeu? Sempre foi meio fácil... Então assim... Pra eles fazerem esse jogo... Os antigos eram mais difíceis... Porque... Era mais desbalanceado... É sim... Sim... Mas... Comparado a outros jogos que existem por aí... Exato... O Pokémon é um jogo muito fácil... Exato... É porque é um jogo que assim... Só você treinar... Se você treinar... Você vai vencer facilmente... Tipo... Não tem um segredo... Só o... O competitivo mesmo... Caiu dos 500... Mas no jogo... No... No game... É assim... Se você treinou... Bastante... Você vai passar fácil... Não tem um segredo nisso... Então assim... É... Eu acho que eles deixam uma... Questão aí... Em relação aos jogos da... De 2019... Porque... Se eles precisam fazer esse jogo... Mais fácil... Para o pessoal entender... Leva a crer... Que os jogos... De 2019... Vai ser difícil... Tipo... Pelo menos da saga principal... Vai ser o mais difícil... Que vai ter até hoje... Eu acho que não... Não vai ser assim... Porque se não for... Aí eu olho e falo... Eu sinceramente olho... E acho mais desnecessário esse jogo... Porque eu falo... Gente... Pokémon não tem um segredo... É porque não é pra ser... Mais fácil... Pra... Pra isso... É mais pra ser... Pro público do Pokémon GO... Sim... Mas eles acham que a gente... O público de Pokémon GO... É retardado... Leva... Acho que eles não sabem... Escolher... Ataque no menu... É... Mas aí que volta aquela questão... Que o Dani falou no começo... Vai ter gente... Comprando Switch... Só pra esse jogo? Eu não sei... Só se a pessoa... Já tá pensando em comprar Switch... Pro 2019... Entendeu? Então... É por isso que eu falo... Porque assim... É... Eu não acho que as pessoas vão... Assim... Vai ter muitas pessoas... Que vão comprar... Comprar esse jogo... Eu acho que vai ter pessoas... Comprando... Pro 2019... É... Eu vou falar que... Eu vou comprar esse jogo... Ah... 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 Por que? Eu vou comprar na verdade... Só porque ele é um... Tá ostentando né? Não... Não tô nem um pouco ostentando... Comprar as duas versões ainda... Não... Eu não vou comprar... Eu já sei que eu vou comprar do Pikachu... Porque... Quem vai pegar do Eevee... Vai ficar muito em desvantagem... Porque... Os tipos não complementam o outro... Assim... Normal tem muito mais... Problema de tipo... Assim... Do que... Então tipo... É... Eu vou comprar mais... Porque ele é o primeiro jogo de Pokémon do Switch... Eu caí no capitalismo... Então tipo... É... Isso leva a outra coisa que tipo... Os gráficos... Sim... Ai meu Deus... Outra coisa os gráficos... Viu? Então... Eu vi assim... A reação das pessoas... Eu tava falando... Quando a gente tava vindo... Que tipo... Era... Falava assim... Caramba... Que gráficos show... Gente... Eu achei os gráficos fracos... Sinceramente... Pro Switch... Pro jogo... Pro jogo de Switch... Tá fraco... Mas bem que eles falaram... Que parece que vai estar melhor os gráficos... É... Eles falaram que de 2019... Vai ser bem melhor os gráficos... Mas porque assim... Gente... É fraco... Sabe... Desculpa... É o melhor até agora... É... O jogo é o mais bonito até agora... Mas assim... Os que teve até agora... É 3DS... Mas... É fraco... É fraco... Pro Switch... É fraco... Você vai ver tipo... O Venonete... Tem uma parte do trailer... Que aparece o Venonete... Gente... Ele parece... O Venonete... Ele é... Teoricamente... Ele é um inseto peludo... E ai você vai ver lá no trailer... Ele parece uma miniatura de plástico... Aqueles brinquedinhos de plástico... De Pokémon antigamente... Sim... Não tem... Não tem textura nenhuma... Ele é só um... Bagulho roxo... Só... Não tem textura nenhuma nele... Exato... E ele é um inseto peludo... Olha ali... Olha o Venonete... Tá aparecendo pra gente agora... Ele é um boneco... De plástico... Uma coisa interessante que eu vi... Né... No trailer... Agora quando a gente tava revendo... É que... Se você separar essa parte do Venonete... Ahn... Tá... Tipo... Duas pessoas jogando ao mesmo tempo... Switch... Né... Que é um ponto positivo... Achei legalzinho... Essa coisa de interação... É... Isso é um ponto positivo desse jogo... Sim... Só uma coisa legal... Parece meio... Fraquinho... Mas... Ah... Mas pro começo... Conhecendo o Pokémon... Conhecendo o Game Freak... Vai ser meio limitado isso... Com certeza... Vai ser limitado... É... Você vê o Venonete... Eles estão no teu como treinador... Não sei... Se pode ser que o... Que a dupla... Já derrotou um Pokémon do carinha lá... Mas... Você vê que só tem... Um Pokémon... Contra dois... Eu acho que é dois contra um... É dois contra um... É dois contra um, né? É... Então... Multiplayer eu acho que é assim... Aí... Isso eu não curte muito não... Porque aí ficou tipo... Mano... Como assim? Dois Pokémon contra um... Meio Equipe Rocket assim... É... Que é meio roubado assim... Então... Isso eu não curte não... Se for assim... O... Terminador teria que usar dois Pokémons... Né? Pelo menos... É... Queria falar uma coisa... Mas esqueci... Mas assim... É... Enfim... Quem for comprar... Viver do segundo jogo... Boa sorte... Não... Não... Assim... Porque assim... Sinceramente... Eu não quero parecer aquela pessoa achar que fica... Ai... Que porcaria... Sei lá... Mas assim... Tem que mandar a real... Sabe? É aquela questão... Tipo... Pra mim... O jogo... Não acho ele necessário... Mediante... As propostas que eles colocaram... Como desculpa pra fazer esse jogo... Eu não acho... Tipo... Mas... Enfim... É canto... Eles sabem que vai vender... Essa é a real... Eles fizeram a mais... E... Não duvido que futuramente tenha esse esquema... De jogos mais fáceis... E jogos da saga principal... Eu... Sinceramente... Eu... Vejo esse jogo como sendo um Pokémon GO pra Switch... Sinceramente... Exato... Sim... Ele é... Ele... As pessoas... O Game Freak tá falando que ele é o jogo principal... Mas eu não consigo enxergar ele como sendo o jogo principal... Assim... Tipo... Definitivamente... Eu vejo ele muito como híbrido... Assim... De spin-off e jogo principal... Não consigo ver ele totalmente como principal... É... É... Pokémon... Eu tava lendo que eles podem... Dependendo do sucesso do... Pokémon Let's Go Pikachu e Evil... Eles podem fazer outras versões de Pokémon Let's Go... Pelo amor de Deus... No futuro... Chega! Chega disso! Calma... Não necessariamente ia ser... Encanto... Sei lá... Pokémon Let's Go... Pichu... Pokémon Let's Go... Pichu... Pachiriza... Pokémon Let's Go... Emolga... Sei lá... Então... É... Então... É... 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 Então... É... 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 Ou... Na série principal... É... Então... Isso aí... Eu não gostaria que eles mexessem... Assim... Por exemplo... Uma coisa que eu achei legalzinho... Até certo ponto... É os... Pokémons andarem no... No terreno... Assim... Os Pokémons selvagens... Sabe? Sim... Isso eu achei legal... Até certo ponto... Porém... Então... Porque... Porém... Se você for parar pra pensar... Isso é uma coisa meio negativa... Porque... Até certo ponto... Eles não vão conseguir... Tipo assim... Vai... Tem rotas... Pelo menos... Não mesmo... Porque são 150 Pokémons... Eu até achei positivo... Ser só 150... Eu acho que ia ficar muita bagunça... Se colocasse os outros... Ia ficar meio... Sei lá... Eles vão ter que fazer outras regiões... Sim... Eu acho que ficou... Não vai fazer nada... Assim... Eu acho que ficou... Decente... Só os 150... Uma coisa que o pessoal achou ruim... Até que achei bom... Só os 150... Então... Ahn... Essa questão de... O Pokémon aparecer no matinho... Leva a uma questão... Assim... Da dificuldade que isso pode ser... Porque assim... Tem rota que tem tipo... 10 Pokémons diferentes... Sabe? Tipo... Aí você fica... Mano... Eu vou fazer 10... Tipo... Sabe... Bichos pra aparecer... Fica meio... Eu não acho que eles vão fazer isso... Essa é uma mecânica que eu achei legal nesse jogo... Exato... Mas eu espero que eles não façam isso nos jogos futuros... Exato... Sinceramente... E é uma coisa que eu tava pensando... E muita gente queria nos jogos principais... E eu também tava querendo... Mas quando eu vi aí... Eu falei... Não quero não... Sabe quando eu olho... Melhor não... Eu prefiro ir no matinho mesmo... E ficar procurando... Primeiro que ele perde um pouco da... Primeiro que ele perde um pouco da surpresa assim... De você encontrar algum Pokémon... Segundo que tipo... Pra que que eles botaram grama também? Você viu que tem umas áreas que ainda tem grama alta... E tipo... Por que que tem? Por que que tem se os Pokémon estão andando por aí? Ah... Eu acho que eles... Não vão sair da grama nessa... Ah... Não sei... Ou eles poderiam pegar... Um ou outros Pokémon específicos de rota... E colocar... Sabe... Mas todos acho que ferem uma bagunça... É que eu... É essa mecânica aí... Do Pokémon andando na rua aí... É muito... Dá muito mais na cara... Que é meio que um Pokémon GO esse jogo aí... Ah... Eu... Meio que gostei disso... Mas eu vou esperar pra ver... É... Uma coisinha que eu achei negativo... É os Pokémons... O Pikachu iram e não evoluírem... Achei um pouco... Achei um pouco desnecessário... Porque você vai ter que ficar com esse Pokémon... Tipo... Encarnado em você... Assim, ué... Mas... Sei lá... Babassar... Babassar... Bobassar... É um assalto... Sei lá... É um assalto que a Genife tá fazendo a gente... E vamos... Vamos falar do... Do Pokémon que talvez apareça aí no novo... É... Eles... É... Pra quem não sabe... Eles falaram que... Na verdade... Essa versão vai ter 152 Pokémons... Que vai ter um Pokémon... Extremamente novo... Totalmente novo... Da oitava geração... E vai ser... Capturável nesse jogo... Então... É confirmado que é só um mesmo? É... Eu tô... Então... Porque eu tava pensando... O Pikachu parece tão shiny... Eu acho que... Com escuro esse Pikachu... Provavelmente... Deve ser um Pokémon lendário... Eu... Imagino que sim... Ou algum Lucario... Talvez seja tipo um mítico assim... Tipo... É... Talvez seja meio que um Lucario... Ou Zeraoraoraoraoraoraora... Ou tipo um mítico... Tipo... Meloitas... Sabe? Um mítico pequenininho assim... Uhum... Que tem toda a geração... Eu acho que vai ser... Se eu ver até... Tipo... O Kanto tem pouco Pokémon lendário... Comparado a outras regiões... Então talvez eles possam colocar... Tem bem pouco... Eles possam colocar... E isso leva a uma questão... Que eu tava pensando muito... Em relação a... Porque vazaram né... Lá... Algumas artes conceituais... De alguns Pokémons... Que eles não utilizaram... E eu tava pensando... Isso... Isso deixa pra outro vídeo... É verdade... É verdade... Mas... Isso leva a outras questões importantes... Mas... Falando só desse Pokémon... Que pode aparecer... Eu olhei e falei... Cara... Teve gente resmungando até... Falando... Não... São só esses Pokémon de canto... Eu falo... Pô... Como é que você não pode... No nada descobrir um novo Pokémon? Sabe tipo... Ué... O que que faz você não poder descobrir um novo Pokémon em canto? Sabe... Tipo... O Professor Carvalho tava pesquisando... Tem... Sabe tipo... Descobrem bicho adoidado aí... Do nada... Sabe... Hoje aqui no nosso mundo... Por que não pode descobrir? Até um aqui no meu quarto... Que eu nunca vi... É uma bicha... Não... Porque... Porque isso é uma coisa que leva muito importância... Sabe... De tipo... Fazer uns upgrades... Nas Pokédex... Antigas... Que eu acho que seria legal... Porque... Ué... Não pode... Por exemplo... Ele tava escondido... Ah... Mas não tem nos outros jogos... Não tinha... Ele tava escondido... Pronto... Eu acho que vai ser tipo um Pokémon... Meio que tipo... Mascote da geração... Sabe... Não um lendário... Acho que o lendário é tipo... Muito assim... Eu acho que vai ser tipo um Pokémonzinho... É... Vai ser um lugar da vida... Aqueles tipo... Sem evolução... Assim... Bem... Tosquinho... O Zoroark... Não... Deve ser tipo... Sei lá... O Togdemar... Por exemplo... Eu acho que vai ser um Pokémonzinho... Eu acho que vai ser um Pokémonzinho... E eu acho que eles vão colocar um Pokémon lendário... Vai ser um Pokémonzinho... Pode ser fofinho... Mas eu acho que vai ser um Pokémon importante... Eu não acho que vai ser só um... Tipo... Mas é... Isso a gente só vai descobrir perto do lançamento... Exato... Porque aí vão começar a fazer os datamining... Exato... Ou... A não ser que anunciantes daqui... Esse Pokémon... É... Mas eu não sei o que eles vão falar na E3... Nesse novo jogo... Será que na E3... A chance... Eu acho que eles vão revelar... Revelar... Acho que não... É... É... Esse... Esse Pokémon... Que é do ano que vem o jogo... O negócio... Da geração do ano que vem... O que eu acho muito estranho... É que... Que geração... Se encaixa esse jogo... Let's go Pikachu... Let's go Evil... Geração 1, né? Não... Geração 1... Ele é meio que 7.5... Não... Ele é Geração 1... Porque ele... Geração 1... Reboot... Ele é... Ele é o reboot que o povo... Tava falando de outros jogos... Então... É porque assim... Ele não é Geração 7... Porque Geração 7... É só imóia no 3DS... Eu tava... Eu tava vendo o pessoal falar... E ele não é Geração 8... Porque ele lançou... Eu tava vendo o pessoal encaixar ele em Geração 7 e 8... Porque tipo... Eu não sei como... Que geração exatamente... Eu vi a galera... Mas essa malação também não é nada a ver... Tipo... Mas sei lá... Que geração que ele é? Não sei... Considerável... 7.5... É um mistério... Pra mim eu considero ele... 1.R... R de reboot... R e R, né? Porque teve dois reboots do caramba... Dois remake... Não... Mas aí é... É remake do remake... Mas aí é Geração 3... O remake... Ah, ele não é remake do remake... Ele é o remake do Yellow... Na real que o FireRed é mais remake do que esse jogo... Porque tem um pouquinho mais de coisa do que esse jogo... Tem as ilhas lá... Mas pra mim é isso, assim... Eu não sei... Assim... Divirtam-se quem quiser jogar... Eu talvez compre... Ainda não tem Switch... Se eu assistivesse o Switch... Vocês comprariam esse jogo? Eu não... Porque eu tenho... Trocentos outros jogos pra... É então... Por enquanto que eu dou mais prioridade... Tipo... Smash Bros... Smash Bros na E3... Eu tenho prioridade em... Trancador... Tenho prioridade em Fire Embre... Tenho... De contábil... Mas nem vai ter Fire Embre... Não... Não... Vocês cancelarem de última hora... É... Não... Esse jogo aí... Eu acho que eu... Esse jogo é só droga... Não... Eu compraria esse jogo assim... Daqui muito tempo... Quando já tivesse mais em conta... Ou... Usado... Comprar tipo assim... E ir lá pagar... Sei lá... 300 pila num jogo novo lá... Tipo... Toma aqui... Não vou... Não vou... Isso eu não vou fazer não... Mas eu compraria só pra tipo assim... Ter lá na minha coleção... Só mais... Outro motivo que eu vou comprar esse jogo... É que eu jogo Pokémon Go... Então... Sim... Só por isso... Eu nem jogo Pokémon Go... Então assim... É... 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 O jogo já se torna muito... Menos útil... É... Mas é isso... Vocês tem mais alguma coisa? Ah... Mais alguma coisa? Ah... Vou falar... O acessóriozinho... Que acabou de aparecer pra gente no vídeo aqui... O acessório é legal... Até o controle novo de Pokébola... Esse acessório... Se pudesse comprar só ele... Deve dar bom... É da hora... Eu... Talvez... Talvez o povo compre... Esse jogo só por causa desse acessório... Isso é uma coisa que eu vou falar que é boa... Porque... Isso pras crianças... As crianças vão adorar isso... Eu se eu fosse na... Na época... Sim... Eu tô pensando em comprar esse acessório... Porque eu... A gente compra o acessório... E a gente captura um Pokémon... No jogo do... 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 Meio que já... Meio que já... Meio que já teve esse acessório... No HeartGold Sol Silver... De você ficar carregando os Pokémon... É... O Pokémon... Mas ele nunca foi tipo... Um Joy-Con... Sabe? Um controle assim... Sim... Então tipo... Isso é... Tipo... O ponto mais alto desse jogo... Assim... O controle... Essa Pokémolinha nova... É tipo... O negócio mais alto... É muito show... E eu com certeza compraria... Se no Brasil não fosse mil reais... Esse negócio... Porque tenho certeza que vai ser o olho da cara... Esse bagulho aí... É... Sim... Doeu o coração de comprar esse bagulho... Mas com certeza eu compraria essa Pokémon aí... Diz onde você vai criando assim... A tosquinha como era antes... Mas é gente... Você tem mais alguma coisa pra falar? Eu tenho uma... Tem um tópico que eu lembrei agora... Por causa do vídeo... Que... A Yellow era muito coisa baseada no anime... Sim... Vocês acham que vai... Que o Let's Go vai ter essa conexão com a anime... Eu vou ver a Jesse e o James ali... Ou... Ou vai ser algo diferente... Eu não tenho... Acho que não... Porque... A... Não sei... O nome é muito diferente desse jogo... É... Não é exatamente Yellow... É... Não é Yellow na verdade... É... É o mesmo lugar de Yellow... Você tá com o Pikachu... É assim... Na verdade eles pegaram Yellow... E fizeram um novo jogo... Mas eles não pegaram e fizeram um reboot... Assim... Um remake... Eles pegaram Yellow como inspiração pro novo jogo... E assim... Como eu falei... Porque... Canto não tem muita história... Então Yellow não teve muita coisa diferente de história... Sim... Porque se eles copiassem o Yellow mesmo... Teria... Porque no outro tem eles... Então eles só... O Yellow tem... Eu acho que não vai ser bem o remake de Pokémon Yellow... Sabe... Eu acho que vai ser mais o remake da primeira versão... Ah... Uma coisa que eu lembrei agora... Vendo esse personagem aí... Que deve ser o Ash... Não sei... Talvez... Não... Não é o Ash... Não é o Ash... Não é o Ash... Não é o Ash... É o... É o... É o... É o filho do Ash com o Red... É o Rojo... É a ovelha negra da família... Esse personagem... É a primeira vez... Que agora eles acrescentaram... O... O par feminino... Ah... Já tinha... Não... Já tinha na FireRed... Desgraça... Não... Mas é outro... É outro personagem... É a... Eles criaram um novo personagem também... É... Não sei lá que ia ser carinha... É... É... Ah... Esse menino pode ser o mesmo... Não... Não é não... Acho que é... Não é o Red... Acho que não é o Red... Não... Mas... Então... Mas assim... Ele é o Yellow... Ele é o Yellow... O personagem de Green... E... Red... Blue... Pra mim nunca foi o mesmo personagem de Yellow... Pra mim era um outro... Não... Era o Ash... Não era o Ash... Não era o Ash mesmo... Então... E aí... Esse aí é um novo... Entendeu? Mas não é o mesmo... Não é o Red... E também... Essa menina não é a menina lá do... Foreign Red... E pelo visto... Tipo... Até mesmo porque ela era parecida com a menina... Você vai conseguir os iniciais como você conseguia Pokémon Yellow... Que é esse estilo de presente, sabe? Sim... Porque... Pelos trailers... Você tem um Bulbasaur... Tipo... Então... Você deve ganhar de algum lugar isso aí, né? Esses iniciais aí... Ou você trouxe ferido, né? Acho que não... De força... Outro ponto que eu tava pensando... Vai ter... Não, peraí... Desculpa... Um ponto importante aqui... Vai ter pedioto na primeira rota? Não sei... Mas apareceu na hora do trailer aí... Que vai ter um pedioto em algum lugar aí... Porque tem que ter um pedioto do Ash pra gente capturar... Ele já é evoluído ali... Não é o Ash... Não é... Não é... Pra ele virar pedioto e falar que vai voltar... E nunca mais volta... Ele não... Mas ele tá tipo lá na esquina da rua do Ash, né? Ele tá lá esperando... Coração partido... E o Ash nunca dão um oi pra ele... Tá lá... Ele não lembra nem que existe em Femera Joy... Mas... Ele acha que é tudo igual... É tudo diferente... Porque tão fazendo lá a rota... Tipo... Ele tá tipo na esquina assim... Tá com essa do Ash... Mas ele tá ocupado em fazer um reboot na cabeça dele... Sim... Pode falar do tópico... O que eu ia falar do tópico é que... Como a Sun e Moon... Eles tiraram as HNs... Sim... E... Um pokémon real original tinha... As 5 HNs... Os originais... O que eles vão fazer no Let's Go Pikachu? É... Eu acho que vai ter as HNs... Na verdade... Vai continuar tendo... Porque tem umas partes que mostram... Você usa Go Surf... Talvez não... Vai ter as... Tem as arvorezinhas de Cut ali também... Que mostrou... Então acho que vai ter sim as HNs... Ou eles vão fazer que nem saiu... Vai ter uns bichinhos que você vai ter... Porque... Antigamente saiu uma foto de uma menina no Lapras... Com o living na cabeça... Pode ser que o Lapras seja o Pokémon... Que te leva mesmo... É... Outro ponto que eu gosto muito desse jogo... É que o Pokémon te segue... Que é uma coisa que eu falo desde... Nossos videozinhos de Pokémon HeartGold... Ah... Tipo... Eu gosto... Mas assim... Sinceramente... Eu queria... Eu quero que essa opção seja opcional... Sabe assim... Ah... Ah... Manda embora esse Dioguinho... É... Vai... Põe a janela Dioguinho... Eu não quero estar andando com o Motris atrás de mim... Ah... Eu quero sim... Pula a janela... Você não quer mostrar... Ah... Se você tirasse o lendário... Você não queria mostrar o seu lendário... Não... Não... Equipe Rocket podia querer roubar... Ah... É só o Motris chegar perto... Que... Que ensinaram a Equipe Rocket... Ah... Acho muito difícil... Ninguém fica andando com um Zapto assim... Ah... É porque você não viu o Zapto... O que? Quantas pessoas capturaram o Zapto... Sei lá... Sei lá... Você não entra no Pokémon Center com Onix... Sabe? Ah... Pula... Pula na janela Dioguinho... Pula na janela... Ah... Eu quero... Eu quero isso... Não ouve... O Nintendo não ouve o Dioguinho... Eu quero... Mas se for opcional você pode escolher... Não quero... Porque você quer me obrigar... Só com o Pikachu você então... Porque você quer me obrigar... Fica com o Pikachu e faz... Você pode escolher... Você pode ir com um carinha lá... No game... Não existe isso... E falar... Você quer bloquear essa coisa... Não, não existe isso... Só é... Fica com o Pikachu... Tem que ter seus laços com seus Pokémon... É... Fica com o seu Pikachu e ele vai ficar cheirando sua boca... Bom... É isso... É... Depois a gente destruiu o Dioguinho... Bom gente... Essa é a nossa opinião... Eu odeio o Kanto... Pronto... Ah... Eu gosto... Mas é que eles abusam demais... Mentira... Eu não odeio o Kanto... Mas eles estão insistindo em Kanto... Que eu fico tipo... Eu estou começando a criar ranço de Kanto... É isso que acontece... Eu estou tipo... Ai... Chega de Kanto... É quando fica insistindo, insistindo... E aí tem outras regiões que eles cagam... E aí fica... Canto, canto, canto... As outras regiões tem uns Pokémon tão melhores... E lugares mais bonitos do que Kanto... Tipo... Mais interessantes do que Kanto... Eu fico tipo... Chega de Kanto... Pelo amor... Game Freak... Pelo amor de Deus... Chega de Kanto... Desgraça de região... É só isso mesmo... Eu acho que... Ela fica jogando Kanto tanto na nossa cara... Que a gente começa a criar sabe assim... Tipo... Até Jotok é tipo... Meio que a entrear a academia... Mesma coisa que Kanto... É tipo... Muito mais interessante que Jotok... É na hora da... Da Game Freak... Jogar Kanto... Pro Kanto... Eleehhhhh... Gente... É isso... É isso... Nossa... Deu mais de meia hora! A gente tem que gravar Pokémon... É... Infelizmente... A gente que embaixoрем gravar esse episódio Pokémon Imeralde... É... Então é isso gente... É a nossa Opinião... Qual é a sua Opinião, Demônio? Qual é? Fala aí qual é a sua opinião, você gostou né, eu sei que você gostou, várias pessoas gostaram desse jogo, você gostou, não é porque é canto né, você gostou, você não gostou, fala nos comentários aí ô demônio, se você gostou ou se você não gostou, tanto faz, fala aí, qual é a sua opinião, menino, xinga o Douglas aí, xinga o Daniel pela opinião ruim dele, xinga o Daniel na opinião dele também ruim, xinga o Daniel pelo autismo dele, xinga os três aqui, vai, e me xinga por ser coelho, então é isso gente, tchau! Ate!